Vamos aproveitar e sejam todos muito bem-vindos, a gente tá nesse momento de maratona, de oportunidade da gente conhecer os olhos essenciais, aprender um pouco mais, saber como que a gente vai utilizar de forma segura e pra isso a gente traz sempre um convidado que já tem experiência, que tem uma história incrível, que o André, não sei se todos sabem, mas ele é personal trainer, ele começou a utilizar os olhos por conta de um cliente que apresentou pra ele, que nem desenvolve o negócio, não é isso mesmo, André? Sim, sim. E esse cliente fez o André pensar, peraí, se faz bem pra mim, se esse cliente tá usando, se eu posso usar nos meus outros clientes, nos meus outros alunos de personal, por que não eu vou ficar com essa informação só pra mim, sendo que eu posso contribuir e ser benção na vida de tantas pessoas, né? Então, o André vai contar essa história pra gente, vai falar os olhos que ele mais usa com seus alunos no dia a dia, como que a gente vai ter vantagens, benefícios, descontos, você vai contar tudo pra gente, não é, André? Com certeza. Então, simbora. Boa tarde aí pra todos vocês, tá? Como a Duda falou, eu sou formada em educação física, já tenho mais de 20 anos de profissão, e tudo que me levou a conhecer os olhos essenciais, sou uma criaturinha de 5 anos de idade, né? A minha filha, a Lia, ela tinha sofrido com o tempo noturno. Então, a gente, desde que ela começou com esse quadro, a gente procurou, né, soluções pra isso, e na verdade nada funcionava. E eu comentando com um aluno meu sobre essa situação, né, que tava muito complicada, ele, na verdade, nem era cliente ainda, né, da Duda Terra, ele tinha conhecido os olhos, a questão de uma semana, alguém tinha apresentado pra ele, ele tinha ficado muito impressionado, e ele lembrou que uma pessoa, que a pessoa que apresentou falou pra ele que os olhos também ajudariam muito no sono. Então, eu disse, cara, eu tô desesperado, né, eu tenho um amigo, e eu tinha já um amigo, né, terapeuta, que usava os olhos essenciais, tinha postado lá no Instagram, e na mesma semana, era acho que a terceira vez que eu escutava falar de olhos essenciais, eu fico assim, rapaz, isso é um sinal. Eu vou atrás de saber sobre isso, apesar de achar que era alguma coisa esotérica, alguma coisa, só um cheirinho pra aromatizar o ambiente, mas eu tava desesperado, não, eu tinha tentado, então, fui lá, né, conheci, falei desse meu amigo, né, terapeuta lá, fui lá conhecer os olhos essenciais, e, pra minha surpresa, era muito mais do que um cheirinho, era muito mais do que algo esotérico e tal, na verdade, não era nada disso, era algo realmente que tem um embasamento científico, que realmente já mudou a vida de milhares de pessoas, essa saúde, né, de milhares de pessoas, só que eu não sabia nada disso. E quando ele pingou uma gotinha na minha mão, e eu fiz aquela inalação do peppermint, da hortelã-pimenta, que eu acho que todo mundo aqui conhece, se você ainda não conhece, vai conhecer, que você vai entender o que é que eu tô falando, eu fiquei muito impressionado, né, com o poder, com a potência que uma gotinha apenas teve, né, quando eu fiz a inalação aqui, respirei, parecia que eu tinha um house preto na minha cabeça, era tipo essa sensação. E, a partir daí, eu comprei alguns olhos essenciais, comprei um kit pra mim, básico, né, pra eu experimentar, começar a utilizar na minha filha, comecei a pesquisar, comecei a querer entender mais como é que funcionavam os olhos essenciais, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre quis saber o motivo das coisas, o porquê das coisas. E, quando eu comecei a usar na minha filha, em questão de uma semana, ela passou a dormir bem melhor, assim, como nunca tinha dormido antes, e isso aqui me impactou muito, e eu disse, oi, esse negócio realmente funciona, porque você fica meio descrente, né, você não quer acreditar, na verdade. Eu já tentei de tudo, e tá, mas com uma gotinha dessa aqui, um negócio com um vidrinho tão pequenininho vai resolver minha vida, né? E, por mais que eu tentasse, né, descobrir alguma coisa que não funcionasse em relativo aos olhos essenciais, eu sempre me enganei, né? Sempre fui surpreendido pelos olhos essenciais. E, quando eu passei a utilizar, não só com a minha filha, mas comigo, com a minha família, eu passei a utilizar isso com os meus alunos, né, com os meus amigos, aí foi uma coisa muito natural eu querer compartilhar isso de uma maneira, digamos, profissional, porque a Duterra, ela nos dá a oportunidade não só de aprender a cuidar da nossa saúde, ela nos dá a oportunidade de poder ajudar outras pessoas, né, a cuidarem da saúde delas através do uso dos olhos essenciais. Então, foi mais ou menos assim que tudo aconteceu, e a partir do momento que eu entendi que eu podia ter uma vida mais saudável, que eu poderia ajudar outras pessoas a terem uma vida mais saudável, né, de maneira simples, natural, e que eu ainda ia ser pago pra fazer esse trabalho, eu disse, é aqui que eu me encontrei. Então, eu tô há três anos que eu uso, né, os olhos essenciais, que eu compartilho isso com praticamente todas as pessoas que se aproximam de mim, e tem sido uma jornada fantástica, né, porque quando a gente fala de algo que realmente funciona, que é bom pra gente, é natural a gente querer compartilhar, a gente fala com verdade, né, eu costumo dizer que você vai fazer esse negócio nem que não queira, que você vai fazer ele nem que seja de graça, porque o que vai ser bom pra você, quando alguém chegar na sua casa, você vai compartilhar isso com outras pessoas, não tem como, tá? Então, assim, pra explicar um pouquinho, né, de como foi, do que é o olho essencial, como é que usa, que olhos eu mais utilizo, né, por que que eu utilizo esses olhos, né, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, compartilhar minha tela aqui, tá? Aqui é a história que eu contei, agora há pouco, né, foi por conta dela, da minha filha, que os olhos essenciais chegaram na minha vida, né, e pelo visto nunca mais vão sair, pelo contrário, né, eu tô tentando multiplicar isso, e eu espero que vocês também sejam multiplicadores, porque todo mundo precisa, né, precisa cuidar da sua saúde, e os olhos essenciais são ferramentas, né, ferramentas naturais que a gente pode estar utilizando na nossa saúde pra ter uma vida mais saudável, porque são substâncias que são extraídas das plantas, altamente concentradas, né, cada gotinha pode equivaler a até 28 xícaras de chá daquela planta, eles vão agir combatendo, né, prevenindo doenças, isso eu acho fantástico, porque um medicamento, você não vai usar, apesar de muitos usarem assim, mas você não vai usar um medicamento simplesmente logo no primeiro sintoma, né, você vai verificar, vai ver se... às vezes tem gente que espera realmente não tem mais jeito pra poder estar utilizando a medicação, né, mas com os olhos essenciais, não, você pode usar na prevenção, você pode usar pra melhorar em algum aspecto, ah, eu tô precisando ter mais energia, mais concentração, enfim, não especificamente, não só na doença, né, o que eu achei mais interessante nos olhos essenciais, assim, fora o efeito de ser muito eficiente, muito simples de usar, muito seguro, né, também, foi a questão de você poder cuidar da sua saúde. Como assim, André? Normalmente, a gente é educado pra estar agindo simplesmente na nossa doença, ou seja, a gente é obrigado a agir na nossa doença, a gente dificilmente tá investindo na nossa saúde. Quantos de vocês aqui, realmente, de verdade, tá, e eu não preciso que você responda aí, não, mas responda só pra você, quantos de vocês investem na sua saúde de verdade? Quando eu falo investir, é cuidar da sua alimentação, tá, diariamente, não é tá fazendo uma dieta hoje, daqui a um mês, não, é cuidar da sua alimentação, se preocupar com o que você tem, é investir na sua alimentação. Quantos de vocês fazem isso? Quantos de vocês se hidratam corretamente? Quantos? Quantos de vocês praticam atividade física regular? Ah, eu tô praticando agora, mas passei tanto tempo assim, eu já pratiquei... Não, atividade física regular. Quantos de vocês gerenciam bem as suas emoções e a sua qualidade de sono? Então, investir nesses aspectos da nossa saúde é fundamental pra que a gente tenha uma vida mais saudável. Mas, de verdade, eu mesmo não investia tão bem como eu invisto hoje na minha saúde. Eu sempre investi muito bem na parte alimentar, na parte física, isso me proporcionava até uma boa saúde mental, digamos assim, mas em outros aspectos, não. Geralmente, eu cuidava desses outros aspectos quando ficava doente, quando a coisa explodia, digamos assim, é que eu ia atrás de cuidar melhor desses outros aspectos. Então, a gente foi educado pra ser obrigado a agir na nossa doença. E quando eu conheci os olhos, eu aprendi a cuidar da minha saúde, a investir na minha saúde, a construir hábitos saudáveis, a agir na prevenção. E isso foi formidável, porque isso traz um custo-benefício gigante pra sua vida financeira, né? Porque quando, geralmente, você fica doente, na maioria das vezes, você não tá preparado pra isso. E aí, muitas vezes, você tem que gastar muito. Já utilizando essas ferramentas naturais, né? Investindo na sua saúde, você se prepara. Você pode fazer isso gradativamente, de acordo com a sua condição. Então, isso traz um ótimo custo-benefício. Fora que o óleo essencial, como ele é extremamente potente, você vai estar utilizando ali uma, duas gotinhas. E o menor vidro de óleo essencial, ele contém, em média, 80 a 100 gotas. Então, se você usar todo dia aquele vidrinho de óleo essencial, uma gotinha, duas gotinhas, ele vai durar ali pelo menos dois meses. E aí, eu sempre pergunto pras pessoas que falam que óleo essencial é caro. Gente, o que é que nessa vida, que nesse planeta, custa, em média, 60, 70 reais, que sirva pra cuidar da sua saúde ou tratar a sua doença, que dure dois meses? Eu desconheço, sinceramente. Se alguém souber, abre o microfone aí, me fala, ou coloca aqui no chat, pesquisa. Eu não conheço, tá entendendo? Que funcione. E não sou eu que estou a dizer que funciona. Se você pesquisar, não acredite em nada que eu estou falando, pesquise, porque foi isso que eu fiz, eu pesquisei, sobre óleo essencial. E eu não vi nenhum, ninguém falando assim, ah, isso não funciona, isso é palela, isso é... Não, pelo contrário, a gente vê depoimentos aí emocionantes, na verdade, né? Vidas completamente transformadas. Não é só uma, são milhares, né? Sei lá, milhões, talvez, né? Eu não sei. Mas, enfim, quando eu comecei a pesquisar, foi isso que é tudo que eu vi, só coisa boa, só coisa positiva. Então, por que não? Eu não vou usar esse negócio, tá? Então, não tem por que você, que ainda não experimentou o óleo essencial, que não acredita, como eu não acreditava, não se dê, pelo menos, a oportunidade de conhecer, de experimentar. Mas é experimentar de verdade, é só porque isso não é veneno, tá? Você não vai usar e... Não é um passo de mágico, não é uma pílula mágica. Você precisa da orientação, principalmente da pessoa que te convidou para conhecer os óleos essenciais, e ela vai te dizer como usar cada óleo essencial de acordo com a sua necessidade, a forma de uso adequado, porque existem três formas de uso, tá? A tópica, a aromática e a interna. A aromática é a mais conhecida, a mais simples, deve ser uma gotinha, faz a inalação aqui, as substâncias químicas do óleo essencial são muito voláteis, elas evaporam muito rápido, então, você respirando aquilo ali, essas substâncias vão estar tendo um efeito químico, fisiológico no seu corpo. Quando você usa topicamente, também é a mesma coisa, a nossa pele tem uma alta capacidade de absorção dessas substâncias, então, vai penetrar lá na sua pele, vai cair na sua corrente sanguínea. Então, tudo que eu estou falando aqui não é nada de novo, não tem nada de extraordinário. A única coisa que é extraordinária, na verdade, talvez seja para você que ainda não conhece o óleo essencial, é que cada gotinha dessa pode conter centenas de substâncias bioquímicas naturais. Sabe aquele medicamento que você utiliza? Ah, ele tem uma substância química, só que é sintética, por isso que traz efeito colateral, na maioria dos medicamentos. Já o óleo essencial tem uma substância química, só que é natural, e por ser natural, não vai ter efeito colateral, mas tem que ter alguns cuidados de uso, tá? Por isso você tem que procurar a pessoa que te convidou para ela te orientar direitinho em relação ao uso dos óleos. Outra forma de uso é interna. Aqui que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque o óleo é extremamente potente. Fora isso, não são todos os óleos essenciais que você vai poder ingerir, tá? E outra coisa que é fundamental é a pureza e a qualidade dos óleos essenciais, tá? Por que que a gente utiliza e indica os óleos da Duterra? Ah, é porque você trabalha em parceria aí com a Duterra, porque você é consultor de bem-estar da Duterra. Não, é o contrário. Eu só sou consultor de bem-estar. Eu só indico e uso os óleos da Duterra por conta disso aqui, da pureza e da qualidade dos óleos essenciais. As pessoas pensam o contrário, que a gente fala, né, quem é consultor de bem-estar principalmente fala dos óleos da Duterra e tal, porque você trabalha com a Duterra. E não é isso. A gente trabalha com a Duterra e indica porque os óleos da Duterra têm uma pureza e uma qualidade totalmente diferenciada. Como assim, André? Pureza e qualidade não é a mesma coisa, não? Não, não é, tá? O que é pureza, né, em relação ao óleo essencial? Pureza é quando o óleo essencial é extraído daquela planta e não é adicionado nenhuma outra substância. Ou seja, o óleo é puro, ele vem diretamente da planta para dentro do vidrinho. Pronto. Simplesmente isso. Isso é um óleo puro. Mas um óleo puro, né, mesmo ele sendo puro, não quer dizer que ele seja de alta qualidade. Como assim, André? Eu vou e planto uma lavanda que me pede lavanda na minha casa. Eu vou e extraio esse óleo de forma pura, todos os critérios de segurança e tal, higiene, tudo, tudo, bem direitinho. Ele é puro, 100% puro. Mas ele vai ter a mesma qualidade do que a lavanda que cresce lá na Bulgária, lá na França. Não vai, obviamente. Por que não vai? Porque lá tem as condições mais adequadas, o terreno, o clima. Tudo vai influenciar no crescimento, nas propriedades químicas dessa planta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a melhor Copa Iba do mundo. Não sou eu que estou dizendo, não é porque eu sou brasileiro, é porque, quimicamente, a Copa Iba, que cresce aqui devido ao terreno, ao nosso clima, enfim, tudo isso que eu já falei, ela tem a melhor qualidade. Então, por isso que pureza é diferente de qualidade. Isso é um ponto muito importante que todo consultor de bem-estar, todo cliente, todas as pessoas precisam entender. é por isso que eu não compro qualquer óleo essencial de qualquer marca. Porque eu preciso ter certeza da pureza, se esse óleo não tem nenhuma outra substância dentro, está diluído ali, e se ele é também de qualidade. A maioria dos óleos, 99%, infelizmente, são adulterados, nem são puros. e mesmo os que são puros, não tem a mesma qualidade. Por quê? Da adulterra, principalmente. Por quê? O que a adulterra faz? Para garantir pureza e qualidade. Pureza, ela garante quando ela tem exclusividade, ela investe em cada comunidade de agricultores que fazem um plantio daquela planta para poder fazer a extração do óleo essencial. Então, ela controla, desde o cultivo dessa planta, até o envasamento no vitrinho, até o processo todinho. Então, dessa forma, ela garante a pureza, que não vai ser colocada em nenhuma outra substância. Como é que ela garante a qualidade, André? Porque ela vai em cada local do mundo onde aquela planta tem a melhor qualidade. Então, Copaíba, ela só extrai daqui, no Brasil. Lavanda, só da França e da Bulgária. Franksense, lá da Somália. Então, ela vai em cada local do mundo, ela pesquisa através do seu corpo científico e tal. Onde é que tem a melhor qualidade desse óleo essencial? X, aqui. Então, ela vai lá, só extrai lá, faz todo esse processo. Então, dessa forma, ela garante pureza e qualidade. Fora isso, ela é a empresa que mais testa. Ela criou um protocolo de teste, porque não existe um órgão que fiscalize isso. Então, o que foi que a Duterte criou? Um certificado de pureza e qualidade, chamado CPTG. Ela faz mais de 50 testes nesse óleo essencial para ter certeza de que ele é puro, que ele é de qualidade, realmente. Ah, André, mas esses testes aí, quem faz é a Duterte, ela pode adulterar. Não, nem todos os testes são feitos pela Duterte. Moura parte desses testes são feitos por um órgão totalmente independente à parte, que testa óleos essenciais e plantas aromáticos no mundo inteiro. A APRC é um órgão independente que faz esses testes e passa esses laudos para a Duterte. Certo? Então, a gente fica muito tranquilo não só em utilizar o óleo essencial da Duterte e indicar por esses motivos. Eu não estou falando aqui que as outras marcas têm óleos unidos, não estou falando disso. Estou falando aqui explicando para vocês o que é pureza e qualidade e o que é que a Duterte faz para garantir essa pureza e essa qualidade. E nenhuma outra empresa no mundo faz isso. Certo? Simples assim. E outra coisa que eu quero que vocês reflitam, tá? Talvez isso não seja importante para você ainda, tá? Mas, eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma metáfora, digamos assim, para que você pense melhor sobre isso. Imagine que você quer pular de paraquedas. Não, eu decidi que agora eu quero pular de paraquedas. E aí, obviamente, você vai pesquisar onde é que se pula de paraquedas. Aí, você pesquisando e tal, vê várias empresas que fazem o salto de paraquedas. E aí, você observa uma coisa. Todas as empresas usam o mesmo paraquedas. Não é diferente, é o mesmo paraquedas em todas as empresas. Certo? Só que tem uma empresa que o que é que ela faz com esse paraquedas? Ela acompanha dentro, todo o processo de fabricação desse paraquedas. Você viu lá, que é a empresa acompanhando todo o processo de fabricação do paraquedas. E ainda mais, ela testa, faz vários testes, mais de 50 testes para ter certeza que o paraquedas realmente vai abrir antes de passar o paraquedas para você. E a minha pergunta para você é, com qual empresa você vai pular de paraquedas? Mesmo paraquedas sendo igual. Essa é a sua saúde. É o que você vai fazer com a sua saúde quando você utiliza um determinado óleo essencial que você não sabe como foi extraído, nem sabe se realmente tem alguma outra substância ali, se você não sabe de onde foi extraído, então você não sabe de verdade se esse paraquedas vai abrir. O dado terra diminui totalmente essas probabilidades. Pode ser que o paraquedas não abra? Pois, mas a probabilidade é muito, muito menor depois de tudo isso. Tá bom? E, André, beleza, eu entendi. Aqui, olhos, como é que eu posso estar utilizando os olhos essenciais? Gente, são mais de 300 olhos essenciais catalogados cientificamente. Então, a gente ia passar o dia todo dia aqui falando de olhos essenciais e a minha terminar. Eu gosto muito de, como eu sou personal, geralmente, eu faço uma avaliação com a pessoa, o que a gente chama de anamnese, né? Então, o que é uma anamnese? Esse nome assim, bem difícil, né? É perguntar o que é que a pessoa precisa, o que é que está acontecendo com ela, saber, entender o processo da pessoa, entender quais são as necessidades dessa pessoa. Então, perguntar o que é que tu está sentindo, como é o teu dia a dia, o que é que tu sente, quais são as tuas necessidades, que tu quer melhorar, tá? E, digamos que 100% de todos nós, em algum momento, tá? Em algum momento da sua vida, vai precisar cuidar em algum desses aspectos. Então, coloquei os principais aspectos que todos nós aqui, todos nós, em algum momento, vamos precisar cuidar. Ou, de forma alopática, através dos medicamentos, ou agora, usando essas ferramentas naturais. a sua escolha vai ser fazer o seguinte, agora que você já viu que existe uma outra alternativa eficiente, que funciona, são milhares de artigos científicos espalhados aí, em sites renomados, como o da PubMed, falando da eficácia dos olhos essenciais. Então, agora você vai ter duas escolhas. Ou você continua fazendo o que você está fazendo quando estiver doente, usando um medicamento, tendo efeito colateral, ou até já usando há muito tempo um determinado medicamento e nunca resolveu o seu problema. Pelo contrário, só aparece mais problema. Ou agora, você pode escolher utilizar uma dessas ferramentas. Certo? Se você sente algum tipo de dor, é uma coisa que eu entendo bastante. Eu gosto muito de indicar um desses três olhos dependendo da sua necessidade de dor. O Deep Blue é uma combinação de olhos que é exclusiva da Doterra. A Doterra estudou quais seriam as melhores combinações para determinados benefícios. E o Deep Blue é uma dessas combinações para dor, para dar suporte na dor. Então, dor muscular, dores reumáticas, fibromialgia, que é uma coisa que tem surgido muito. Na verdade, a fibromialgia é um não diagnóstico. Então, a pessoa fez o exame de tudo, continua sentindo dor, não deu nada nos exames, fibromialgia. E, na verdade, muitas vezes, essa fibromialgia está muito mais ligada ao seu estado emocional do que, propriamente, ao seu corpo físico. copaíba, também excelente, anti-inflamatório, antibiótico. O pepermint, um poderoso analgésico para quem sente dor de cabeça, enxaqueca, para quem já teve e sofre com crise de enxaqueca crônica. Então, o pepermint é fantástico. Ele tem substância química que é equivalente a um paracentamol, gente, de 500 miligramas. Então, eu não estou falando aqui de coisas esotéricas. Você precisa ter fé nos óleos essenciais. Não é isso não, tá? Você usa e o resultado ele vai vir. Mais ou menos, dependendo da sua sensibilidade. Por isso que você, eu estou sempre insistindo aqui em você procurar a pessoa que te convidou para conhecer os óleos essenciais, porque ela vai te orientar de acordo com as suas necessidades. Porque aqui eu estou falando de maneira geral. Talvez você sofra aí com alguma questão respiratória, tá? E a do Terra tem um outro mix de óleo que é chamado de brief, né? Respire, em inglês. Então, esse é um fantástico, que as pessoas se apaixonam por ele, principalmente quem sofre por rinite, sinusite, asma, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com a mãe, que o filhinho dela lá sofrendo de alergia, com asma, já não sei quanto tempo, tomando corticórdia, medicamento. E agora ela disse, não, agora eu vou começar a usar os óleos, né? Infelizmente, a gente só toma uma atitude, só muda, ou só procura alguma coisa na dor da ação, digamos assim, do que você está sentindo é maior do que a dor da mudança. Então, muita gente ainda está resistente, talvez você sejam uma dessas pessoas, não, ainda dá para fazer o que eu estou fazendo aqui, mas quando a dor for maior, e aí você vai, talvez, resolver utilizar os óleos essenciais, você vai olhar para você e vai dizer o seguinte, como eu queria ter conhecido os óleos essenciais antes? Eu tenho certeza, eu vou pedir aí para todo mundo que já usa o óleo essencial, vou colocar aqui, se você não teve essa sensação, depois que você utilizou os óleos e funcionou na sua saúde, se você não teve essa sensação, como eu queria ter conhecido os óleos essenciais antes? Mas antes, coloca aí no chat para mim, para o pessoal ver aí que realmente isso acontece muito, tá? Outra coisa, fora a parte respiratória, outros óleos que podem ajudar é o pepernit, que é o hortelã, a lavanda, porque ela é antisséptica, ela é calmante, é um ansiolítico natural, né? Por isso que aqui na parte de saúde mental, a lavanda é um dos principais, ela é tão potente para isso que tem várias medicações feitas à base de lavanda. Só pesquisa científica aí, gente, é absurdo o tanto de estudos científicos que tem a respeito da lavanda, os óleos mais estudados hoje cientificamente. e o limão também por ser um detox natural, limpar o nosso organismo também é excelente para a parte respiratória. Se você está precisando aí de mais energia em algum momento do seu dia, o pepernit é um pré-treino natural, o limão, ele vai... Os cítricos em si, o limão, a tangerina, eles vão elevar o humor, vão te botar para cima. André, como é que isso é possível? Tem alguma coisa assim? Gente, é tudo química, tá? O limão e a tangerina, eles têm uma substância chamada delimonenda. É só para vocês entenderem que eu não estou falando aqui coisas para vocês acreditarem em mim, para convencer vocês de alguma coisa, tá? É porque é ciência, é química, tá? Então, o limão, a tangerina, os cítricos em si, eles têm uma substância chamada delimonenda. Essa substância estimula a produção de serotonina, odontomina, que são os nossos, digamos, neurotransmissores do prazer, da alegria, tá? Então, quando você está alegre, você está feliz, você está motivado, seu organismo está cheio de serotonina e dopamina, principalmente de dopamina. Então, o delimonenda, ele estimula a produção. Então, quando você inala, quando você usa topicamente, ou quando você pinga lá na sua água, na um botinho, que os óleos da terra podem ingerir, né? Você tem essa substância no seu organismo, ela vai estar estimulando. Por isso que você fica mais alegre, com mais disposição, com mais energia, melhor o foco, tá entendendo? Então, não tem nada de extraordinário, é tudo químico. Então, imunidade, a mesma coisa, tá? Tem vários óleos que vão fortalecer o nosso sistema imunológico. A Duterte tem um blend de óleos, uma combinação chamada Anguarde. Ali vai estar, são vários óleos que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, vão ajudar o nosso sistema de defesa, né? Dessa mesma forma. Outros óleos, como a Copaíba, que é anti-inflamatória, antibiótico, como eu já falei, vai ajudar a sua imunidade, o limão, o limpar seu organismo. E a melaleuca, que é o nosso anti-tudo dos óleos essenciais, ela é antifúngica, ela mata fungos, bactérias, vírus, todo tipo de parasita, por isso que ela é chamada de o anti-tudo dos óleos essenciais. Ela tem substância química tão potente que, em alguns países, ela é utilizada para fazer a limpeza de banheiro químico. Então, eu não estou falando mais uma vez sobre crenças, sobre o que você tem a fé. Não, basta você ir atrás da informação. Essas informações aí, qualquer pessoa pode ter. Se você pesquisar sobre óleos essenciais, eu não estou falando para você pesquisar sobre a do terra, não. Pesquisa sobre óleos essenciais, das propriedades dos óleos essenciais, da melaleuca, da lavanda, sei lá. Pesquisa, você vai ver que tudo que eu estou ali falando é verdade, certo? Saúde mental, talvez um dos maiores motivos para as pessoas buscarem os óleos essenciais nessa parte emocional, nessa parte mental, porque todos os olhos vão agir de forma muito rápida e eficiente no nosso sistema límbico, que é o que controla nossas emoções, ou seja, que vai trazer ali o nosso equilíbrio mental. Então, a lavanda, por ser um ansiolítico, um calmante natural, é muito utilizada para o sono, para a ansiedade, é o front sense para déficit de atenção, para melhorar o foco, para trazer você para o aqui e agora, para te acalmar também. O balance já é um mix de óleos, para equilibrar o seu estado emocional. Muitas vezes, você não sabe o que é que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo um vazio aqui, uma coisa. Então, o balance vai ser para equilibrar o seu estado emocional. E a tangerina, como eu já falei anteriormente, ela eleva o humor. Só que a tangerina é especial, porque ela tem uma alta quantidade do delimoneno, maior do que até o próprio limão. Então, ela é nosso óleo da felicidade. Então, se você quer ficar alegre, quer estar sorrindo, o sorriso, ele contagia. Então, usa a tangerina aí, sai contagiando todo mundo aí com sorriso. E a parte digestiva, que é algo fundamental. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então, é importantíssimo você equilibrar a sua parte digestiva. Eu sofria muito com enxaqueca por conta da minha parte digestiva. Depois que eu passei a equilibrar isso, eu acabei com a enxaqueca. Então, o Zengest é uma combinação de óleos para trazer esse equilíbrio, esse suporte digestivo. Copaíba também é excelente para a parte digestiva. O Pepermint, de novo aqui, o hortelã aparecendo, é muito bom para enjoo, mal-estar, ânsia de vômito, né? E o limão, por ser um detox natural, ele vai limpar o teu organismo. Então, é excelente também para a parte digestiva. E pele e cabelo, eu sempre coloco aqui porque, normalmente, os primeiros sintomas que você tem é na sua pele, é no seu cabelo, é cair no seu cabelo, é com a dermatite, é uma pissoríase, é uma mancha, é um melasma, né? Então, tudo isso são sinais, são sintomas que você pode estar utilizando o óleo essencial, tanto na causa, como nos próprios sintomas. Então, a melaleuca, a lavanda, são excelentes cicatrizantes, excelentes para o cabelo, né? Para a pele, a lavanda é hidratante, o franquicense, é excelente para marcas de expressão, para cicatrizes, e a copaíba, por ser anti-inflamatório, antibiótico, eu nem preciso explicar muito, né? Agora, a copaíba também, gente, para quem tem melasma, tá? Mancha de pele, é excelente. A gente tem várias esteticistas, dermatologistas, né? Que usam os óleos essenciais, um dos óleos principais para essa questão do melasma, principalmente, é a copaíba, tá bom? Enfim, esses são os principais óleos, eu gosto de falar deles, porque com eles, aqui só tem 12, parece que tem mais, mas são 12 óleos, tá? Se você tem em casa, esses 12 óleos, essa farmacinha natural, porque todo mundo aqui, eu acho que tem uma farmácia em casa, né? Quem não tem, vai ter, principalmente depois dos 30, depois dos 40, você começa a acumular remédios na sua casa. Então, vamos trocar esses remédios por essa farmacinha aqui natural, que você vai ter um suporte para mais de 80% dos problemas que possam afetar a sua saúde, tá bom? André, gostei, como é que eu faço para adquirir aí os óleos essenciais, tá? Muito simples, tá, gente? A Duterno é uma empresa que está presente em mais de 60 países, é uma empresa americana, já tem 14 anos aí de fundação, né? São sete donos, então, eu achei isso fantástico, porque cada um tem a sua, digamos assim, a sua contribuição específica, né? A Amy Wright, né? Que é uma das pessoas mais contagiantes, assim, que eu já conheci na minha vida, né? Que eu já vi falando, ela tem uma paixão tão grande pela pureza, pela qualidade do óleo essencial, que foi por conta dela, né? Que hoje existe uma empresa que é focada 100% na pureza, na qualidade do óleo essencial, porque a maioria das empresas simplesmente compra essa matéria-prima de algum atravessador, de algum produtor, mas não está muito preocupada se realmente aquele óleo está sendo extraído da maneira correta, se tem a melhor qualidade. Então, ela é essa pessoa, né? Isso é muito importante para a gente que utiliza o óleo essencial. Mas, enfim, a do Terna não tem uma loja, não tem uma loja aqui no shopping e tal, porque eles sempre entenderam que óleo essencial é uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa de orientação, precisa que alguém leve até você, que alguém lhe explique como utilizar o óleo essencial de acordo com a sua necessidade. Porque todos nós somos indivíduos únicos. Então, a do Terna utiliza, né? Ela não tem a loja e ela utiliza o marketing de relacionamento. Ou seja, como é que funciona isso? As pessoas que entendem que você, levando isso, compartilhando isso, você pode ajudar outras pessoas a ter uma vida mais saudável, essas pessoas que entendem isso, que querem compartilhar esses benefícios com outras pessoas, pode se tornar um consultor de bem-estar. E através desse consultor é que o óleo chega até você. Então, se a pessoa que te convidou, com certeza ela é um consultor de bem-estar, que entendeu isso, e que por isso ela está levando até você esse conhecimento, né? De que o óleo essencial pode te ajudar. Ele pode não, ele vai te ajudar. Basta a questão de você utilizar. Então, a Duterra faz essa parceria com quem é membro da Duterra, né? E se torna um consultor para levar o óleo essencial até você. Então, você vai ter duas opções. Você pode adquirir o óleo diretamente com o seu consultor de bem-estar, com a pessoa que te apresentou, os óleos que te convidou para vir para cá. Essa pessoa vai te dar todo o suporte. Isso é que é o mais importante, tá, gente? Porque vender, por vender o óleo essencial, bastava ir numa loja de produtos naturais e você comprar. Mas a questão todinha que faz a diferença é o suporte. É de como você vai usar o óleo essencial. Porque se você comprar um óleo essencial, mesmo da Duterra, e não tem suporte, não tem quem te ensina, não tem quem te tire tuas dúvidas, né? Quando você precisar, é a mesma coisa de comprar uma Ferrari e não saber dirigir. É a mesma coisa. Eu conheço várias pessoas que compraram óleo essencial, sei lá, de qualquer marca que seja. Então, até hoje, usaram uma vez ou duas e não usaram mais. Por quê? Porque tu sabe como usar. Não funcionou. Aí, acho que é porque o óleo não presta. Não, na verdade, não é isso. É porque você usou errado. Simplesmente assim, tá? Então, você pode adquirir diretamente com o seu consultor de bem-estar ou, a opção que eu mais indico para vocês, é você se tornar um membro. Por que eu me tornaria um membro? Simplesmente porque eu sei que, assim como eu, você gostaria de comprar, gosta de comprar as coisas por desconto. Porque eu não conheço uma pessoa na face da terra que não gosta de comprar a coisa com desconto, tá? Então, essa é a principal diferença, né? De você, quando se torna um membro da do Terra, o teu consultor vai te explicar isso, como fazer um cadastro, se tornar membro, você vai comprar esse mesmo óleo essencial com 25% de desconto e vai receber na sua casa. Simples assim, não tem mistério. Ah, André, tem que comprar mim, mas tem que comprar todo mês e tal. Não, tá, gente? Não tem nada obrigatório na do Terra. Agora, entretanto, porém, contudo, se você é uma pessoa que entendeu, né, o uso dos óleos essenciais e vai estar ali comprando todo mês ou pra você ou pra sua família ou pro seu amigo, não sei, tá? Mas se você entendeu, você vai usar o óleo essencial. Eu praticamente, sei lá, né, nem sei quanto é que eu compro todo mês aqui, porque é tanta gente, às vezes, pedindo, né, um óleo essencial pra mim. Mas o importante é entender que se você faz isso, se você compra todos os meses na do Terra, você vai ter benefício também como membro, né? Você vai ganhar de 10% a 30% de volta de tudo que você recomprar, dá pra trocar por produto de graça. Então, eu, André, por exemplo, como eu compartilho isso com muitas pessoas, né, tem muita gente sempre pedindo algum óleo, um, dois óleos, porque nem todo mundo se torna membro, né? Nem todo mundo quer ganhar desconto, não sei porquê, mas nem todo mundo quer ganhar. E essas pessoas que não querem ganhar desconto, tá? Eu pego, né, compro o óleo e já faço pra essa pessoa. Eu, André, tô ganhando pontos, né? De 10% a 30%, né? E aí, hoje em dia, quando eu preciso de algum óleo essencial, eu vou lá e troco por ele os meus pontos. Ou seja, meus óleos essenciais que eu preciso é tudo de graça, né? Ainda sobra muito ponto, tá? E fora isso, você vai ter acesso a promoções, a ofertas, você pode ganhar um óleo do mês todo mês de graça, você vai ter acesso a aulas, a gente tava conversando até agora, pouco, né, antes de começar essa aula aqui intraditória, de que a gente vai fazer uma maratona de aulas temáticas, vai chamar vários profissionais de várias áreas, né, membros que já usam o óleo essencial há muito tempo, né, pra dar uma aula sobre como usar o óleo essencial num determinado aspecto. Por exemplo, eu entendo muito, né, dos óleos essenciais, principalmente pra insônia, né, por conta da minha filha, obviamente, mas a minha especialidade mesmo é dor. Por quê? Porque eu sou um personal, né, e trabalhei a vida inteira, ainda continuo trabalhando com pessoas com comorbidades, que sentem dor. E eu utilizo demais os óleos essenciais hoje em dia como os meus alunos no tratamento 100% natural. Então, eu vou dar uma aula, né, sobre esse tema de como você utilizar os óleos essenciais, que óleos utilizar, como utilizar, na dor. E essas aulas são gratuitas pra quem é membro. Então, se você se torna membro, você vai ter acesso também a essas aulas. E esse suporte, gente, é vitalício, é pra vida toda. Fora isso, quando você adquire um kit ou alguns óleos essenciais, a pessoa que te convidou, ela vai fazer uma consultoria completa com você. Ela vai te ensinar como usar o óleo essencial. Você não vai ficar, vai comprar uma Ferrari e vai deixar guardado o dia lá na garagem, não, tá? Você vai comprar uma Ferrari pra sua saúde, vai aprender a pilotar essa Ferrari como o Ayrton Senna. Tipo isso, sabe? Então, a pessoa que te convidou, ela vai te dar todo esse suporte, tá? Que você vai necessitar. Fora isso, eu sempre gosto de falar que além de dar a oportunidade, porque você tá tendo a oportunidade agora de não só conhecer uma ferramenta que vai melhorar muito a sua saúde, mas também é uma ferramenta pra ajudar outras pessoas. E aí, a Duterra dá a oportunidade da gente desenvolver um negócio, tá? Então, não sei em que é que você trabalha hoje, mas no meu caso é o seguinte, eu sou personal, eu sou autônomo. Então, pra eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, eu sempre vivi um dilema muito grande, porque eu sempre ganhei bem. Tá? Como personal. Não tenho que reclamar disso. Mas eu sempre tive que trabalhar muito, né? O tempo, pra mim, é algo assim... A minha agenda lotada, né? Eu feliz com a agenda lotada, mas eu não posso atender mais do que aquilo ali. Eu sou limitado pra ajudar o número X de pessoas. Outra coisa, se eu ficar doente, se eu precisar viajar, se eu precisar... Qualquer coisa, eu paro de ganhar dinheiro, porque o aluno não vai me pagar sem eu dar aula, né? Simples assim. E nem sempre a agenda tá lotada assim, porque vem uma pandemia, que deve ter prejudicado todo mundo, mas principalmente a gente que é autônomo, ah, o aluno viaja, o aluno fica... Sei lá, acontece qualquer coisa e existe essa oscilação. Então, eu tenho um trabalho que eu sou muito grato, sou muito feliz com o que eu faço, que eu continuo fazendo, mas não é um trabalho que me dê estabilidade, que me dê segurança. Eu sempre precisei ter um plano B, um plano C, um plano D, pra poder, nesses momentos, eu poder ter essa estabilidade. Só que hoje é muito difícil você ter um plano A, um plano B, um plano C, que não exija um investimento muito alto, né? Você colocar uma carrocinha de cachorro quente, você precisa investir muito. E aqui, a do Terra me deu a oportunidade de ter um negócio próprio, né? De, com baixo investimento, praticamente zero investimento, zero risco, né? E que também eu posso fazer sem deixar de fazer o que eu faço, como personal. Pelo contrário, fazer, ajudar, né? Então, eu achei isso fantástico. E como é que funciona isso? Bem simples, tá? Como eu falei, você se tornando membro, né? Você vai comprar os produtos com 25% de desconto. Você vai também poder ganhar pontos pra trocar pro produto grátis. Você pode aumentar esse cashback de 10% até 30% se você fizer compras todos os meses, todo mês, de pelo menos 50 pontos, certo? Isso tudo é benefício que a do Terra dá pra você, que é cliente, que é um membro, como eu, tá? Você também pode ganhar um produto de graça todo mês se você fizer 125 pontos até o dia 15. Tudo isso é benefício, que vale pra mim, pra você, pra qualquer membro da do Terra. Agora, é a parte do negócio. quando eu vi isso, aí eu disse assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. O que a do Terra faz pra poder estimular que a gente compartilhe isso com as pessoas? Ela paga uma comissão de 20% em dinheiro, tá, gente? Aqui não é ponto pra trocar pro produto, não. 20% em dinheiro pra quem indica, pra quem compartilha isso, e aí quando essa pessoa que você indicou, né, se torna um membro da do Terra, você pode ganhar 20% de comissão em dinheiro. Ela também incentiva pra que você ensine essa pessoa a utilizar os óleos, pra que você mostre como é que compra lá no site, você ensine essa pessoa aquilo que você já aprendeu, você ensinar pra essa pessoa. Fora, tem um suporte também, né, da gente, mas se essa pessoa vai lá e recompra esse cliente que você indicou, vai lá no site, quando ela quiser, ela for lá e recomprar, a do Terra vai te pagar uma outra conução, de 2% a 7%, certo? Isso aqui pra mim fez total sentido, já já vou explicar melhor. E ainda tem outra comissão, essa aqui eu achei fantástica, porque não existe em canto nenhum do mundo, né, que é o quê? Quando você encontra alguém, né, que você já indicou, que se tornou cliente e tal, mas esse cliente pode querer compartilhar com você, quer estar compartilhando, pode querer se tornar um consultor de bem-estar como você. E aí, quando você ajuda essa pessoa, pelo menos 3 pessoas, a se tornarem consultor de bem-estar, a estarem movimentando, né, produtos, né, compartilhando produtos, você pode ganhar de 250 reais até 7.500 reais. Tudo na do Terra é benefício, é estímulo pra que a gente compartilhe, pra que a gente ensine, e depois ensine outras pessoas a ensinar outras pessoas e a compartilhar. Isso eu achei fantástico, porque eu não conhecia esse modelo de negócio dessa forma. Eu já conhecia outras empresas que trabalhavam com marco de relacionamento, mas não dessa forma. Então, como é que funciona, né, os bônus, esses bônus assim, mais detalhadamente, só pra você entender melhor. Então, o que a do Terra faz? Quando você decide compartilhar isso, mesmo sendo, ainda nem sendo consultor de bem-estar, mas você é um membro, compartilhou os olhos com alguém, e esse alguém quis se tornar cliente da do Terra, você pode ganhar 20% de comissão. Basta que você tenha feito pelo menos uma movimentação de 100 pontos naquele mês, e a do Terra vai te pagar no mês seguinte 20% de comissão por ter compartilhado os olhos com alguém, e esse alguém se tornou cliente. Simples assim. Ah, André, mas eu não sei ensinar a pessoa a comprar, não sei fazer o cadastro da pessoa, não tem problema. Por quê? A do Terra paga até o terceiro nível de indicação, pra que essa pessoa não fique sem um suporte, não saiba como fazer isso. Então, digamos que você não sabe ainda, a pessoa que te indicou já deve saber fazer isso. Então, ela, por fazer esse trabalho, a do Terra paga 10% de comissão. Ah, vamos supor que essa pessoa também não sabe, não tem problema, a pessoa que indicou ela provavelmente deve saber. É muito difícil o terceiro nível, não saber fazer um cadastro, explicar como é que ele usa o olho essencial. Então, essa pessoa ganha 5%. Independente se ela vai ensinar ou não, ela ganha. Porque essa aqui já pode saber, no meu caso, eu já sei ensinar a pessoa a usar o olho. Então, não preciso da pessoa que me indicou pra fazer esse trabalho. Mas, mesmo assim, ela ganha o dinheiro porque ela fez um dia, ela fez o trabalho, ela teve o trabalho de me ensinar, de me cadastrar pra que eu pudesse fazer todo esse processo. Então, eu achei isso fantástico. Porque só aqui eu já consegui gerar uma renda residual que pode acontecer sem eu precisar nem eu trabalhar. Isso eu achei fantástico. mas essa aqui nem é a cereja do bônus, do meu modo de ver. Pra mim, é essa aqui, que é o bônus unilevel que eu chamo de bônus de recompra. Sabe aquele cliente que você indicou aqui? Ele um dia vai recomprar. Se você ensinou ele direitinho a usar os olhos, ele vai ter o resultado e ele vai querer ter o resultado novamente. Eu uso o olho essencial há 3 anos. Todo mês eu compro. Entendeu? Então, é porque eu gosto, é porque eu sei que o resultado funciona na minha saúde, né? E assim, milhares de pessoas fazem. Toda vida que eu faço isso, a pessoa que me indicou que eu recompro lá, a do Terra paga 2% de comissão. Então, imagina aí, hoje, você compartilhando isso com muitas pessoas, essas pessoas se tornando membro da do Terra, essas pessoas usando o olho essencial, comprando quando elas precisarem. Não é ninguém que vai ficar insistindo, não é nada disso, tá? Mas quando ela comprar lá no site, você está na sua casa, eu estou aqui, dando essa aula, e essa pessoa que você indicou entrou lá no site, comprou, a do Terra vai estar me pagando de 2% a 7%. Por que de 2% a 7%? Porque aqui, ela paga até o sétimo nível de indicação. Então, se eu indicar alguém, se alguém indicou outro, e outro, e outro, e outro, até o sétimo nível, quando essas pessoas recomprarem, fizeram alguma recompra lá, no dia que isso acontecer, a do Terra vai me pagar de 2% a 7%, dependendo, do nível em que essa pessoa se encontre em relação a mim, tá? Então, eu achei isso maravilhoso. Porque no meu trabalho, como eu falei pra vocês, eu tenho que ensinar a pessoa pra ganhar, né? Aquele dinheiro, aquele retorno pela minha aula. Aqui, só que eu tenho que ensinar toda vez, todos os dias, né? Todo mês, eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui, eu só preciso ensinar a pessoa uma vez. Depois que eu te ensinar a usar os olhos essenciais, ou que a pessoa que te convidou te ensinar, ou que a pessoa do suporte, né? Te ensinar, e tu aprender, tu só vai aprender isso uma vez. E toda vida que tu precisar, tu vai lá e vai fazer a tua compra e tal. Só que essa pessoa que te ensinou uma única vez, ela vai estar ganhando pra sempre. Sempre que você fizer isso, tá? Comprar lá, essa pessoa vai ganhar um trabalho que ela já fez. Isso eu achei maravilhoso. porque dessa forma, eu quebrei uma coisa que no meu trabalho eu sou limitado pra ajudar o número X de pessoas. Aqui, eu posso ajudar o número ilimitado de pessoas. Eu posso ensinar o número ilimitado de pessoas a cuidar da sua saúde de maneira simples e natural. E eu vou estar sendo pago por isso. Uma coisa que eu já ia fazer de graça. Como assim, eu ia fazer de graça? Vocês têm alguma dúvida de que se você usar o óleo essencial, ele funcionar na sua saúde, alguém chegar na sua casa e tiver com o mesmo problema que você teve, você não vai falar do óleo essencial. Você não vai. Esse é o trabalho. É falar do óleo. Porque o óleo não tem boca. A segunda coisa é ensinar como é que ele usa, como é que você usou pra essa pessoa usar. E aí, você fez um trabalho. E aí, toda vida que ela quiser comprar, ela vai entrar lá no site e vai comprar o óleo e vai usar. Só que você faria isso normalmente de graça. Porque é o que a gente faz. A gente compartilhar aquilo que é bom pra nossa saúde. Aqui, a do Terra simplesmente está pagando pra você fazer um trabalho que você faria de graça. Só que você pode fazer isso de maneira profissional, que é o que eu faço. Com a ajuda de muitas pessoas que querem o mesmo que você. Por quê? Pra atingir os próximos níveis e ganhar os próximos bônus na do Terra, eu tenho que ajudar pessoas. Por isso que ela tem um bônus específico pra isso. Quando eu ajudo pelo menos três pessoas a se tornarem consultor de bem-estar, compartilhar isso, a movimentarem pelo menos 600 pontos em produtos dentro da sua organização, a do Terra me paga um bônus de 250 reais. Porque eu ajudei três pessoas. E se eu ajudo essas três pessoas também a ajudarem mais três, cada um a ajudarem mais três, aí o meu bônus ele vai pra 1.250. Mas essas três pessoas aqui que eu já ajudei estiverem ganhando cada uma 250 reais, porque elas ajudaram três, eu vou estar ganhando 1.250. E quando eu ajudei essas três a ganhar esses 1.250 que eu já estou ganhando, eu passo a ganhar 7.500 reais. Então, gente, ah, isso é impossível, demora muito, não sei o quê. Gente, a gente tem várias pessoas ganhando já isso, já com a sua equipe, como a gente fala, eu já tenho a minha equipe, eu já ganho esse bônus aqui de 1.250 todo mês, porque eu tenho três pessoas que eu já ajudei, eu já ajudei essas três pessoas a cada uma, ter também três pessoas, entendeu? Agora, o objetivo é o quê? Ajudar as outras três a também ajudarem outras pessoas. Então, assim, tudo na do Terra é voltado pra você ajudar as pessoas. E ela te dá um bônus, um incentivo financeiro pra que você faça isso, com alegria. com felicidade, com propósito, porque o propósito maior é não só de ajudar as pessoas, mas principalmente na saúde delas, na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual, na saúde financeira. Porque aqui o dinheiro, ele é consequência do trabalho que você faz de ajudar as pessoas, certo? E ela tem um plano de carreira pra que você vá galgando, digamos assim, muitos patamares dentro da própria empresa. então eu não sei qual é o seu objetivo financeiro, se é só uma renda extra pra pagar alguma conta, né? Ou se você quer me dar de vida, ou se você quer ter uma renda residual, como é o meu caso, eu quero ter uma instabilidade financeira. Quero fazer, poder fazer um trabalho em que hoje, ah, hoje eu não tô afim de ir pra praia, né? E não quero deixar que o trabalho que eu já fiz vá por água abaixo, seja um castelo de areia, entendeu? Não, eu quero que aquilo seja sólido, e aqui eu posso construir algo sólido, que mesmo que eu pare de falar de óleo essencial, que mesmo que isso nunca vai acontecer, eu parar de ensinar as pessoas e ajudar as pessoas, mas no dia que eu resolver parar, não, não vou mais falar de óleo essencial, as pessoas que eu ajudei, elas vão continuar utilizando o óleo essencial, e eu vou continuar sendo pago pela adultério por um trabalho que eu fiz. Isso eu achei fantástico, tá? E aqui você tem vários níveis, né? Onde você pode chegar fazendo esse trabalho de ajudar pessoas, né? Quando você ajuda duas pessoas, você pode se tornar um premier, né? Tendo uma média, digamos, aí de 2.600 reais, né? Um cível que ajuda três pessoas a se tornar elite, né? Você vai ter uma média de, digamos, 1.900 reais, enfim. As pessoas me perguntam, quanto dá pra ganhar na adultério, André, com o negócio mesmo dos óleos essenciais? Eu pergunto assim, quantas pessoas você está disposto a ajudar? Essa é a grande pergunta. se você está disposto a ajudar pessoas de verdade, tá? Entendendo? Nesse sentido que eu disse, com esse propósito, não tenha dúvidas que você vai ganhar muito dinheiro, vai ser consequência do seu trabalho, tá bom? E assim, como é que eu faço, André, pra me tornar um membro? Como é que eu faço pra me cadastrar? Tem duas formas, tá, gente? Pra você se cadastrar na adultério. Uma bem simples, você paga uma adesão de 90 reais, uma única vez, de 90 reais pra poder comprar qualquer óleo essencial na quantidade que você quiser, quando você quiser, com desconto e ter todos aqueles benefícios que eu te falei. Agora, se você quer ainda pagar mais barato pelos óleos essenciais, se você entendeu, se você quer ser um consultor de bem-estar, por exemplo, tá, quer desenvolver esse negócio, eu aconselho você a adquirir um kit. Por quê? Qual a vantagem do kit? Aqui no kit, você vai ter um desconto muito maior. o kit Livin Brasil, né, ele vem com aqueles 12 óleos, tá, que eu falei pra vocês lá no começo, né, a sua farmacia natural, então você vai ter um suporte aí pra mais de 80% das suas necessidades de saúde, só que aqui você vai ter um desconto de mais ou menos 35%, não é de 25%. Além do mais, você não vai precisar pagar a taxa de adesão de 90 reais, então você fica isento dessa taxa. Então, é um custo-benefício, não tem nada demais, é um custo-benefício. Então, o meu conselho é sempre que a pessoa que vai iniciar, seja pra ser só um cliente, ou seja, pra ser um consultor de bem-estar, que ela comece pelo menos aí com o kit, com a nossa farmacia natural. Agora, se você já entendeu bem, sabe como os óleos essenciais podem mudar não só a sua saúde, mas a sua vida financeira também, né, como oportunidade de negócio, aí eu já conselho aqui o nosso kit com o melhor custo-benefício, porque são os mesmos 12 óleos praticamente, apenas um dos óleos ele já vem em pomada, em creme, pra você usar topicamente, que é o Deep Blue, aquele dador, né, ele já vem nesse formato novo, né, moderno, que é de pomada, mas aqui são vidros de 15 ml, ou seja, é o triplo de quantidade de óleo, né, que vem no outro kit, só que ele custa o dobro do valor, então o desconto aqui é muito maior, é quase 45% de desconto, se você botar no papel, você vai ter um desconto aí de pelo menos R$ 1.295,00, então desconto bem, bem importante, né, e além do mais, o difusor, que é o aparelho que difunde no ambiente os óleos essenciais, ele sai de graça, certo, e esse mês, além disso, né, você ganha também um blend aí fantástico, né, é o Salubeli, pra você que não conhece os óleos essenciais, talvez não entenda, mas só o preço dele é mais de R$ 400,00, então fora isso aí, você vai estar economizando um desconto de R$ 1.295,00, mais esse brinde aí de R$ 400,00 e alguma coisa aí, R$ 400 e poucos reais, tá, então, dependendo da sua necessidade, dependendo dos seus objetivos, essas são as melhores opções, você pode se cadastrar por R$ 90,00, comprar o óleo que você está necessitando pra sua saúde, ou você pode estar adquirindo a sua farmacia natural, né, essa mais, digamos assim, mais compacta, né, com uma quantidade de óleos menor, ou essa mais completa, né, que já vai te dar um suporte aí pra bastante tempo, pra você desenvolver o seu negócio, tá bom? O importante é você procurar a pessoa que te convidou pra tirar todas as suas dúvidas, olhar quais são os óleos que realmente, né, vão, você vai utilizar na sua vida, na sua saúde, e se você quiser fazer parte do nosso time aí, né, de consultores, pra levar esse benefício pra outras pessoas, vai ser muito bem-vindo, vai ter todo um suporte, né, pra isso, você não vai fazer isso sozinho, você não vai ficar largado aí, não se preocupa, porque a pessoa, tipo, dela vai te mostrar como fazer isso, né, da melhor maneira possível, da maneira muito leve, você não precisa deixar de fazer nada, tá, pra fazer, pra trabalhar, né, com a gente, né, com a DUTEC, porque as pessoas me perguntam assim, André, que hora tu trabalha com a DUTEC? A página é lotada, então eu digo assim, rapaz, toda hora, porque na hora que eu tô conversando com alguém, qualquer momento, eu tô ali com o meu olho no meu bolso, né, e aí eu pergunto, cara, tu já experimentou o olho essencial? É isso aqui, pingou uma gostinha na mão, pronto, no meu trabalho eu faço isso, numa festa de aniversário eu faço isso, no meu racho eu faço isso, então, quando eu escuto alguém, então, eu digo pra você o seguinte, se você escutar as pessoas, esse trabalho, ele vai ser muito fácil de fazer, não tô dizendo que vai cair dinheiro do céu, que as coisas não, não, tô falando isso, tô falando que é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, porque você já faz isso no seu dia a dia, agora você pode fazer isso de maneira profissional, tá bom? Duda, com você agora, tá no mundo, tá no mundo, eu falo que a gente faz do terra enquanto a gente vive, né, então, não tem isso, a gente consegue adequar esse estilo de vida em todas as profissões, né, e eu gosto até de falar também o seguinte, peraí, deixa eu ver, vocês estão me vendo aí, André? Vou. Vamos ver, pronto, eu gosto de falar, assim, que é uma ferramenta de potencializar resultados, o André hoje, ele usa pra potencializar os resultados dos pacientes dele, dos clientes dele ali, que fazem atividade física, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você é um advogado, você tá ali querendo amenizar as emoções, né, a paz igual, uma situação, se você é um arquiteto, precisa de quê? Criar, criatividade, raciocínio, então, gente, você pode usar como uma ferramenta em qualquer profissão, em qualquer situação, fora que você vai estar cuidando da sua família, do seu estilo de vida, eu falo que a gente propõe pras pessoas uma mudança de estilo de vida, um bem-estar, uma qualidade de vida, a gente equilibra os pilares de saúde, né, o André hoje, ele falou exatamente dos olhos que a gente vai começar a cuidar da nossa saúde pra promoção de um estilo de vida mais saudável, né, e aos poucos, vocês vão conhecer os outros olhos essenciais, a gente tem a aula de LRP que a gente traz olhos que não estão aqui, que trabalha a parte hormonal, algumas situações emocionais mais específicas, então, gente, eu falo que a do Terra é realmente uma mudança no estilo de vida, então, você pode empreender, né, pode ter uma nova profissão, pode fazer isso em tempo parcial, pode ter uma ocupação, né, ou então, ter mais o quê? Mais tempo com a sua família, uma renda essa, tem tantas mães que estão aqui hoje comigo, né, que ainda falam, Duda, eu tô aqui, mas tô com o vídeo fechado porque eu tô dando banho, eu tô amamentando, eu tô, acabei de levar a criança pra escola, não importa o, o, como você está, não importa como você está hoje, mas, você tendo um celular na mão, gente, né, não precisa nem ter um computador, eu falo que hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, e às vezes eu até falo com o André, não, André, tô aqui montando a minha aula pelo celular, né, então realmente a gente acaba resolvendo muita coisa só com esse aparelhinho aqui na mão, e você que é mãe, pode fazer isso na hora de buscar a criança na escola, na hora que você tá ali com outras mães, é, Camila outro dia compartilhou ali no pediatra, né, tava ali no, no pronto atendimento, conversando com outras mães, enfim, a equipe, a gente faz um trabalho em equipe, então, igual o André falou, se você é novato aqui hoje, ainda não sabe conversar de olhos essenciais, não sabe explicar, você tem a oportunidade de trazer um convidado pra estar aqui com a gente, escutar uma história, um relato diferente, né, hoje à noite a gente tem uma mãe, que é mãe-tia, né, ela é mãe de autista, ela vai compartilhar a história dela, os olhos que ela usa, então, gente, aproveite essa oportunidade, venha fazer parte desse movimento, né, e eu já contei isso pra vocês, eu tenho pacientes do consultório que utilizam os olhos essenciais e começaram a compartilhar pra pagar o tratamento, então, olha como que isso é tão poderoso, isso é tão forte, né, André, eu adoro te escutar, adorei a explicação, e eu quero que vocês realmente tragam sempre pessoas pra poder escutar o relato de, de outras pessoas que estão empreendendo na saúde, né, e tiveram essa virada de chave, assim como que o André teve, né, André? Com certeza. Teve dúvida aí? Deixa eu ver, acho que não. Não, né? Deixa eu também ver aqui, porque... Ah, a Solange perguntando a dúvida, mas é de uso dos olhos, né? O baço dobrado de tamanho, eu já fiz 17 anos, que orientar e fazer, fez vários exames, né? É quando é alguma coisa patológica, alguma coisa mais específica, eu vou te pedir pra você chamar a gente no particular, a gente vai tentar entender se for algo que nós podemos dar suporte como consultores, ok? Se não, eu te indico pra uma pessoa pra marcar uma consulta, porque assim, o que que a gente como consultor deve entender ou como cliente que tá, às vezes, querendo indicar pra outras pessoas? O consultor do bem-estar é aquele que vai te dar orientações de situações básicas do dia a dia, pra que realmente a gente promova a saúde, né? Quando a gente estiver falando de alguma patologia, de algum tratamento, uma coisa mais específica, a gente vai indicar pra profissionais, tá? Até porque a gente tem que ter um diagnóstico, tem que ter todo um respaldo do médico, porque nem o aromaterapeuta ele faz diagnóstico, pra vocês terem uma ideia, né? Então, a gente precisa realmente de ter um diagnóstico fechado pra gente poder indicar os olhos. Mas, o consultor do bem-estar, quando a gente tá utilizando os olhos, é realmente pra promoção de saúde e situações do dia a dia que a gente pode tá melhorando ou contornando, né? Com os olhos essenciais. Foi o que o André mostrou pra gente hoje, tá? Então, provavelmente, ou você é da equipe, ou você vai fazer parte da equipe, então, você entra em contato com a gente, ou com a pessoa que te mandou o link dessa aula, né? O consultor que tá te acompanhando, pra gente te orientar melhor. Tá bom? É isso, né, pessoal? Ah, e agora uma informação muito importante. Se você tá assistindo essa gravação, ou se você tá aqui na sala hoje a convite de alguém, liga pra essa pessoa e fala, eu acabei de assistir a apresentação, tô com dúvida, quero fazer meu cadastro, gostei, me manda o seu link de cadastro, me manda o seu ID, porque, gente, só a partir do link de cadastro ou do ID que você vai poder fazer parte dessa equipe, que você vai ter o nosso suporte, que você vai ter essa pessoa te acompanhando e tendo todo o interesse do seu crescimento, de orientação com relação ao uso. O dia que chegar seu kit, ela vai abrir com você e vai te orientar. E isso, abrir com você e te orientar, gente, a gente faz isso com todas as pessoas do mundo, não é só do Brasil, não, porque a gente tem essa ferramenta que chama Zoom, que chama o quê? Uma videochamada, que a gente pode abrir o kit com vocês e orientar, mesmo não estando do seu ladinho. E mais do que isso, os óleos essenciais a gente não escolhe pelo cheiro, a gente escolhe pelas propriedades terapêuticas, então nada impede da gente fazer isso também online. É lógico que, claro, se você estiver pertinho da pessoa, na mesma cidade, quiser encontrar, tomar um café, vai ser maravilhoso, né? Mas senão a gente toma um café virtual, né, André? Exatamente. Aqui, o importante é a gente estar compartilhando e passando essas informações da melhor maneira possível, né? Com certeza. Então é isso, né, pessoal? Vamos encerrar aqui. Vamos abrir, quem está aqui hoje quer abrir a câmera, a gente marca uns aos outros no Instagram, mostra que a gente está nesse movimento de saúde, nesse movimento de qualidade de vida. Gente, eu não consegui fechar, foi o bate-papo aqui, não sei como que fecha aqui, mas tudo bem. Estou com medo de fechar e fechar a reunião inteira, então o bate-papo fica ali do lado. André, quem consegue abrir? Eu vou pegar meu olho aqui. Olha, gente, vou pegar meu adapt, que eu adoro ele. E estamos aqui. Beleza, bate aí. Aê, show. Ó, então se você está assistindo a gravação, procure a pessoa que te enviou, que ela vai ter todo o carinho com você e seja bem-vindo ao nosso time, a esse grupo maravilhoso que uns ajudam os outros e a gente vai fazendo esse grande movimento. Né, Lipoli? Beijo grande, Solange. Tá aí, viu, Solange? Depois você chama a gente aqui para entender melhor esse caso, tá bom? Então, beijo grande. Fiquem com Deus até hoje, às 20 horas. Pode ligar? Tchau. Tchau.